Se você gosta de romances sensíveis, que tocam a alma, que te ensinam sobre amor e com uma escrita maravilhosa, fica neste vídeo porque esses dois romances são para você. Olha, fazia tempo que um livro não me pegava, né, como a voz de Archer me pegou. E a minha grata surpresa é que um spin-off de A Voz de Archer, Travis, me pegou de jeito também. Então foram duas leituras muito, muito positivas e que eu quero recomendar para vocês de olhos fechados. Obviamente este vídeo vai ser sem spoiler porque eu não quero estragar a sua experiência de leitura, mas eu vou te dar uma passão, um resumo sobre essas narrativas. Então vamos lá, gente. O primeiro conselho que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, peraí que eu vou até pegar aqui. Quando você, né, se um dia você pegar o livro de um autor, principalmente um livro antigo, autor, autora, né, e você não se identificar tanto assim com aquele livro, não desista daquele autor. Dê uma chance para ele, tente ler outra coisa, porque eu peguei este livro aqui no cego da Mia Sheridan. Eu vou te falar, eu não me identifiquei com ele, eu não sei, eu não achei legal a narrativa, a narrativa não me pegou, não deu match, sabe, não me enlaçou ali no primeiro momento. E eu esqueci da Mia Sheridan, falei, ah, não rolou, né, não deu um match aqui entre eu e ela. Porém, agora a gente está num relacionamento sério, seríssimo, a gente está num casamento, entendeu? Eu e a Mia Sheridan vamos casar, porque assim, eu não consigo parar de ler os livros da mulher, depois que eu li a voz de Archer. Então o que aconteceu? Ai, o sol está vindo aqui, ó, eu estou total aqui. Como uma deusa. Então assim, vocês ignorem, né, que aqui é o melhor lugar para gravar. Mas aí de tanto falarem da voz de Archer na internet, eu falei assim, não, preciso dar uma chance para este livro. Preciso entender qual é o pó, qual é a mágica aqui que tem na voz de Archer, que todo mundo fala bem, então bem, deste livro na internet. E aí fui ler a voz de Archer, inclusive está disponível no Quinoa Limits, como sempre. Se você não sabe o que é Quinoa Limits, dá uma olhada aqui no vídeo que tem na descrição, que você vai saber, vou deixar linkado também na tela final deste vídeo para você clicar. Então está disponível no Quinoa Limits, eu li, entre aspas, de graça na minha assinatura de 1990, um momento que é melhor ainda, e entendi qual era o hype, porque desde as primeiras páginas eu fiquei muito, muito presa nessa história, porque a autora é muito esperta em deixar pistas de que algo aconteceu no passado desses protagonistas, e você fica o quê? Com a fofoqueira dentro de você, aguçada, que não vai conseguir sossegar enquanto não descobriu o que foi. Então é um daqueles romances que já tem um mistério logo de cara, que já tem um passado sombrio dos personagens logo de cara, com pistas, né, e que você vai ficar tentando perseguir essas pistas, e obviamente você não vai conseguir largar o livro enquanto você não descobrir o que é. Então essa história, ela se passa em Pelion, é um lugarzinho bem remoto aí dos Estados Unidos, de Carolina do Sul, e aí, lá em Pelion, que é um lugar muito idílico, muito pacato, muito verde, pinheiros, lagos, chalés, uma coisa bem assim, né, bem rústica, né. Abrie, que é a nossa personagem principal, ela chega lá de carro neste lugar, querendo passar algum tempo, e aí você percebe que ela tá fugindo de alguma coisa, que é justamente essa coisa que você não sabe o que é. E aí quando chega lá, ela tá vindo do mercado, ela esbarra em alguém, e quando ela vê esse alguém, quem é? É o Archer, né, que é um ermitão ali da cidade, é alguém que é excluído da cidade, é alguém que não fala com ninguém, é alguém que vive isolado, e você vai também querer entender por que que ele vive ali naquela situação, sem falar com ninguém, sem querer ver ninguém. E você fica assim, gente, o que aconteceu com o Archer, né, e aí você vai perceber que ele também tem um passado muito, muito, muito doloroso, muito, muito, muito triste. Eu não chorei não, sabe, mas eu acho que as pessoas que são mais sensíveis assim, podem chorar com certeza quando tudo isso vier à tona. Quando finalmente for revelado o que aconteceu com o Archer, o que aconteceu com o Abrir, é uma trama bem sensual, assim, tem várias cenas, é mais de 18, mas isso reforça a conexão desse casal, reforça como eles se entendem, como eles se completam, sabe? Gente, eu adorei a voz de Archer, eu recomendo muito pra você que goste de romances sensíveis, romances que toquem, assim, o profundo, sabe? Acho que a forma como o Abrir e o Archer se encontram, acho que eles estavam destinados e é muito lindo ver esse amor acontecer e ver a forma como eles se reerguem, a forma como eles superam seus passados traumáticos e a forma como eles mostram pra gente o que o amor é de verdade. Eu vou resumir assim, eu acho que a voz de Archer é um romance que mostra pra gente o que é o amor de verdade. E aí, eu fiquei tão encantada com esse livro, tão encantada, que eu fui lá e fui ler o spin-off dele, que é Travis. E o Travis, quem ele é? Ele é o vilão do livro anterior. Eu gosto muito de livros com vilões antagonistas, assim, dos livros anteriores, tá? Tanto que o meu livro Coração Influencer, ele tem um livro pra vilã desse livro, né? Que é Coração Rendido. Então, são irmãs gêmeas aqui em Coração Influencer, uma é boa, uma é má, bem Ruth e Raquel, né? E depois eu fiz um livro pra gêmea, má, entre aspas, porque ela vai se render, vai se redimir. Porque eu acho que, assim, algumas pessoas não têm salvação não, gente. Mas muitas têm, tá? A gente não conhece o passado das pessoas, a gente não sabe que muros elas criaram ao redor delas. Então, foi muito bom, assim, pegar a história do Travis e entender por que tu é assim, cara? Não querendo justificar as atitudes dele. Mas, assim, entender, ir mais a fundo, ir dentro desse personagem que era tão peculiar ali e que no final já mostrou, no final de A Voz de Arte, né? Quando ele tem um ato, assim, bem importante pro livro, né? Quando ele tem uma ação ali que muda o rumo do livro, né? Eu achei que ali já dava pra entender que ele não era de todo mal, assim. Então, eu fui pegar o livro do Travis pra ler, mas eu fui sem expectativa por quê? Eu pensei assim, ah, será que é tão bom quanto A Voz de Arte? Será que vai me pegar? O que aconteceu? Comecei a engolir o livro. Gente, muito bom também. Nossa, você tá falando que eu tô em relacionamento sério com a minha Sheridan? Vou botar lá meu status no Facebook. Quem usa mais Facebook? Eu vou botar lá. Em relacionamento sério com a minha Sheridan. Porque, cara, que livrão maravilhoso. A protagonista, assim, um raio de luz, sabe? Um livro que é sensível e engraçado ao mesmo tempo. Eu morri de rir em vários, vários, vários momentos, os quais voantes são muito engraçados. Então, assim, vamos lá, pra eu contextualizar. O Travis, ele é chefe de polícia da cidade, né? Lá de Pelhão. E ele tem uma namorada. Isso é logo no comecinho do livro, então não é spoiler. Ele tem uma namorada e acontece uma coisa ali que eles terminam. Você vai entender. E ele tá muito revoltado com esse término, tudo mais. Ele tá dirigindo pela estrada e um carro dá uma fechada nele. Aí ele para esse carro na estrada e ele vê que é uma louca carregando um monte de planta atrás dela. Por isso que ela não enxergou ali direito, porque o carro tá cheio de planta. E ele percebe o quê? Que ela é uma garota bem, assim, aquela good vibes, amiga da natureza, que conversa com as plantas, que ama os animais, tá ligada? Ela é o bicho de agressão música. Ela é bem isso? Ela é bem isso? Então, é a Heaven, né? E a Heaven é uma menina super, assim, do alto astral, muito amiga da natureza. Porém, ainda que ela tenha todo esse sopro de luz e de vida ao redor dela, ela tem traumas. Ela também carrega um passado ali. Ela também, assim como a Bri, tá fugindo de alguma coisa. E ainda que a autora tenha recorrido a um recurso que ela também recorreu no livro anterior, não ficou repetitivo, porque a história da Heaven é bem única. E a Heaven é muito única, né? E aí, beleza, eles começam uma grande amizade ali a partir disso, né? E a Heaven, ela tá afim do Gage, que é um personagem que aparece no livro anterior, que é um milionário ali de Perlion. Ele aparece bem brevemente no livro anterior. Inclusive, a Mia Sheridan escreveu um livro pro Gage, que vai ser lançado agora em inglês. Não tem em português ainda. Eu tô quase comprando o livro em inglês, pra vocês verem como é que eu tô viciada nesse universo aí de Travis e Archer. E ela é muito afim do Gage. E ela quer conquistar o Gage. E o Travis vai começar a ajudá-la, né? E vocês sabem, é aquela velha história, né? Eu vou te ajudar a conquistar o Karen que tu quer, mas na verdade eu quero você. E aí, nessa amizade, nesse trato que eles têm, né? De ele ajudar ela a conquistar o Gage, ele obviamente vai se apaixonar. Ela também. Mas não vai ser fácil pra esses dois ficarem juntos, porque eles têm muitas questões internas a serem resolvidas, né? Então, eu achei muito linda a forma como eles dois também conseguiram se dar as mãos e se levantar juntos. Então, eu acho que todos os personagens, tanto de A voz de Archer quanto de Travis, são pessoas que foram muito feridas pela vida, mas que conseguiram se juntar, como se assim, um precisasse do outro, sabe? Ai, tão lindo, gente. Esses dois livros são lindos. Eu dei cinco estrelas pra voz de Archer e dei quatro estrelas pro Travis. Por quê? Eu achei que ali no final, ele faz dois grandes gestos, né? O primeiro eu achei bem legal, que foi a coisa do manifesto ali, que você vai saber o que é. Mas o segundo, eu achei que ficou muito mal contado, entendeu? Uma história aí relacionada a um terreno. Ficou muito mal contada, ficou meio mentiroso, assim. Então, eu tirei uma estrela por isso, tá? Você vai entender quando você lê. Mas, sério, gente, eu recomendo muito a leitura destes romances pra vocês. Eu acho que vocês não vão se arrepender. Lógico, pode ser que tenha uma outra pessoa que não goste. Eu sempre falo que seria do amarelo se não fosse um azul. Mas eu acho que é muito difícil você sair dessas leituras sem ter gostado de alguma coisa. Porque eu saí dessas leituras gostando de praticamente tudo. São leituras que tocam a nossa alma. Há muito tempo eu não lia um livro. Acho que desde a segunda chance da Colin Hoover, eu não lia um livro que tocasse a minha alma, como a voz de Archer tocou. E como o Travis também tocou. Então, recomendo muito, gente. Inclusive, já tô lendo outro livro da autora. Vou deixar aqui, que eu não lembro o nome de cabeça. Mas esse é pesado. Esse tem gatilhos fortíssimos. Tem coisas muito, 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 muito mais pesadas. Então, quando eu acabar de ler, eu vou me esforçar pra trazer a resenha aqui pra vocês. Mas eu quero dizer isso, tá? Quero dizer que a voz de Archer e Travis estão recomendadíssimos. E pare tudo que você tá fazendo. Vai lá assinar o Kondonimus. Vai lá baixar esses livros. Depois você vem aqui e me agradece. Ah, e deixa o like, tá, gente? Deixa o like. Assim você me incentiva a continuar criando conteúdo aqui. E o YouTube te entrega mais conteúdos como esse. Mais dicas de livros incríveis pra você. Então é isso, galera. Um grande beijo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrita. E até a próxima.